Música O mês de março é conhecido como o mês das chuvas e desta vez não poderia ser diferente. As chuvas tem sido bastante severas com a nossa cidade de Itajubá. Fomos aos bairros São Sebastião, Santa Rita de Cássia e Nossa Senhora de Fátima para registrar as consequências da chuva do dia 11 de março de 2016. Música Como vocês podem estar confirmando, aqui na BR-459, no bairro São Sebastião, houve uma queda de barreira. Essa queda, até no final de semana, estava impossibilitando a passagem dos motoristas. Entretanto, a prefeitura já fez a limpeza do local, podendo assim estar novamente os motoristas estarem trafegando nessa região. Na oficina do Sr. Darcy, mais conhecido por Flecha, os estragos foram muitos. Como nós podemos confirmar, a coluna que foi nos dita, ela está aqui no chão. Essa coluna, ela foi tirada com a força do desmoronamento que ocorreu logo aqui em frente. Ele está diretamente em frente. Dentre outros prejuízos, quais outros o senhor teve aqui, Sr. Darcy? Aqui, banco, joguei os bancos fora, mancanhada. Sofá, você pode ver aqui novinho, de freguês, aquilo ali também, de loja. Estragou tudo. Vai ter que trocar o pano. Molhou, aí você pode ver a água para entrar lá. Isso, o freguês, sofá. Sofá aqui dentro. Aí, um prejuízo calculado. Fora os bancos que eu arrumei, tive que jogar fora. No caso, o Ribeirão passa aqui atrás, né? Passa o rio Sapucaí, não o Ribeirão, o rio Sapucaí. Do rio para cá, o senhor teve algum problema ou foi só o desmoronamento mesmo? Não, foi só o desmoronamento mesmo. Estando aqui, o senhor viu se o rio chegou a colocar água para fora? Aqui, aqui colocou um pouquinho. Colocou. Um pouco, mas não deu muito prejuízo, não. É normal. E agora, daqui para frente, o que o senhor vai estar fazendo? Daqui para frente, eu tenho que recuperar tudo que eu perdi, né? Que eu tenho que trabalhar e fazer o quê? E limpar tudo e ver o que que é. Se vai aproveitar, se não aproveitar, vai ter que... O portão eu tenho que mandar consertar, você viu que está amarrado. Mas só para no fim de semana eu não ficar aberto e mandar trocar metade, você pode dizer, o rapaz trocou para mim. É só prejuízo. Mas graças a Deus não aconteceu, não morreu ninguém, né? Graças a Deus, saúde e força para tocar. Tanto rancor ali, se tivesse aberto, o rapaz falou que seria pior. E aí, poderia até... Nossa Senhora, assim. Foi sorte que sempre a gente guarda carro ali, encosta carro ali para fazer serviço. Ali tem uma... Então, sorte que não foi de dia, se fosse de dia, poderia ser pior, né? Bem pior. Nós estamos com a dona Genia. Ela mora em frente ao local onde aconteceu o desmoronamento do barranco. Vamos perguntar a ela como aconteceu e como foi feita a limpeza desse local. Ah, de madrugada o caminhão veio. Quando era uma... Por volta às 11h30, mais ou menos, eu saí daqui. Eu fui para casa da minha filha, né? Meu esposo ficou aqui. Aí o caminhão veio de madrugada com a máquina e foi tirando, mas... Até agora... Aí ontem de dia vieram de novo, juntaram ali, ficaram de vir ou voltar hoje, até agora não voltaram. A terra que desceu do morro, ela atingiu a casa da senhora? A minha casa, graças a Deus, não. Entrou só num pedaço da garagem que o portão estava aberto. E no caso, a prefeitura, ela fez a limpeza do local no próprio dia, é isso mesmo? Começou a retirar no próprio dia, de madrugada. Aqui no bairro Santa Rita de Cássia, como podemos confirmar, a rede de esgoto foi danificada. Com isso, não só na parte do passeio, mas também no centro da rua, na Boca de Lobo. Os funcionários da prefeitura continuam o trabalho de limpeza das ruas. Não só o pessoal, mas também máquinas têm sido utilizadas para que seja feito com eficácia a limpeza das ruas deste bairro. É, porque eu estava aqui, na hora da chuva, eu saí para fora aqui, então a água estava violenta aqui, sabe? E só vinha aquelas pedras, esses broquetes rodando no meio. Inclusive, aquele tampão ali saiu. Um rapaz foi passar, caiu lá dentro. Então, a gente teve que tirar ele lá depressa e não foi nada, mas não aconteceu nada. Mas só isso, os danos maiores foram nas casas de baixo. Aqui ela passou, a água passou, foi embora, mas lá para baixo foi de dureza. E dentro da casa do senhor, aconteceu algum fato? Não, aqui só dentro da garagem, só um pouquinho de água, mas está tudo certinho. Aqui na esquina da rua, o Nestor Leonel Ribeiro, nós podemos confirmar que o esgoto ainda está correndo a céu aberto. Esse fato aconteceu, está acontecendo, devido ao entupimento da rede de esgoto, por causa das terras que desceram com a enxurrada. Nós estamos no bairro Nossa Senhora de Fátima, na rua José Galdino. Em sombra de dúvida, essa rua foi a mais afetada de todos. O volume de lama que desceu é muito grande, devido ao loteamento clandestino que existe aqui. A verdade é o seguinte, aqui o loteamento desce, desce toda a água, né, dentro aqui da nossa oficina. Entrou 90 centímetros de água da rua até dentro da oficina. Estão tirando barro até agora, vai vir daqui a pouco lá. Então a gente precisava de uma solução para esse negócio aqui, precisava abrir, ter uma vazão muito maior, já que não vai resolver esse problema do loteamento, um vazamento melhor para sair direto para a rua. Rasga essa rua toda, que o tempo todo, nós já estamos indo para quase três meses, que essa rua está impedida aqui. Qualquer chuvinha que tem, nós temos, eu estou tendo um prejuízo aqui hoje, de mais de 10 mil reais de peças. Depois vocês vão ver lá o que está acontecendo lá dentro. 45 centímetros de barro dentro da casa. O senhor falou que a rua já estava interditada, por quê? Não foi a primeira vez que aconteceu esse fato? Não, aqui nós estamos limpando a casa, é a segunda vez já. Segunda vez em dois meses, que eu digo. Você entendeu? Então, a primeira vez já foi um nível alto, agora foi pior o negócio. E a tendência é piorar mais, porque antes tinha dois bueiros que dava vazão, agora todos os quatro bueiros estão fechados. Nós já estamos dentro da oficina do senhor José e do senhor Amilca. Como podemos confirmar, a limpeza já começou, porém o serviço não terminou não. Apesar de parte da oficina já ter sido limpa, nós podemos confirmar nessa área que ainda existe lama, não só no chão, mas nos veículos que estavam para ser arrumados, consertados pela oficina. Neste ponto da oficina, é uma das partes que ainda tem muita lama. Nós já estamos no quintal da oficina do senhor José. E aqui a gente pode confirmar o ponto onde veio a água. Após três dias de limpeza, a gente pode dar uma confirmada que ainda existe muita lama aqui. No momento, o serviço é feito com um rodo, porque restou apenas uma fina camada. O chão ainda tem muita lama. As peças da oficina ainda estão aqui. E nós vamos estar comparando com o cômodo ao lado, que já foi feita a limpeza. Este é um dos únicos cômodos que já foram limpos na casa. Aqui dá para se ver o chão. Fora este, não tem como ver o chão em outro cômodo da residência. Aqui no quintal, nós já temos algumas peças que foram lavadas. Nós estamos no cruzamento da avenida José Galdino e avenida Nossa Senhora de Fátima. Realmente é impressionante o volume de lama que tem por aqui. Como a gente pode confirmar, ainda não teve a assistência da prefeitura. Nós ainda estamos aqui no bairro Nossa Senhora de Fátima, na rua José Galdino. A princípio, quando nós abordamos o senhor, o proprietário da empresa, nós achamos que a água nem tinha entrado aqui devido à altura que é o estabelecimento em relação ao nível da rua. Porém, veja o que ele vai estar relatando para nós. Ainda entrou uns 5 centímetros de água, mais ou menos, dentro do comércio. E a rua, lastimavelmente, é o barro que proporcionou tudo isso. Se a água foi embora, ficou só o barro. Há 20 dias atrás, 15 dias atrás, ocorreu a nova enchente. Mas foi só a água. A água escorreu, já ficou beleza. Agora, o barro proveniente do morro, do novo loteamento lá em cima, é o que prejudicou, porque entope as galerias, não tem como a água sair. E qualquer chuva que der, vai voltar a acontecer, porque as galerias estão todas entupidas. Não tem como a água sair. Este é o barranco do loteamento clandestino aqui no bairro Nossa Senhora de Fátima. Devido a este barranco, que houve o prejuízo maior. Como aconteceu do barranco, está cedendo e está descendo o volume de terra. Essa terra vermelha foi a que prejudicou ainda mais a situação das pessoas deste bairro. E este foi mais um TV Itajubá News, com um registro importante para a nossa cidade. Os danos são grandes e a nossa equipe está atenta para levar a informação com qualidade para a sua casa. E este foi mais um TV Itajubá News, com um TV Itajubá News, com um TV Itajubá News.